da SADA, foi justamente em cima do argumento que eu coloquei semana passada, olha, o PSDB pode pensar que por se tratar da eleição de Terezina, estrategicamente seria melhor o partido estar comandando aqui no Estado, aqui na Federação, no Estado. E aí eu levei essa questão para ele e ele disse que o que vale mesmo é a representação agora, considerando que ele vai se tornar um suplente agora do Podemos e não mais do PSDB. Não, ele não torna suplente do Podemos. Ele já é suplente, né? Se ele for liberado pelo PSDB, ele assume o mandato na bancada do Podemos, como eu assumi, mas ele não conta no fundo partidário. Vamos rodar a fala do Fábio Abreu. O que pesa em qualquer partido é Câmara dos Deputados. Então, você fazer uma avaliação, quem é o partido hoje no Piauí que vai ter um suplente de deputado federal? É o Podemos. Então, é a regra do interesse dos partidos. E, lógico, levando em consideração, se o partido tem, e aí nesse caso, com apenas condições e possibilidade de indicar vereadores, poderá utilizar o 45 porque faz parte do Estatuto da Federação. Mas, daí, nós estarmos numa federação e o partido decidir, por exemplo, por candidatura própria, eu acho que é inviável e improvável que isso aconteça. E ele falou mais, que a presidente do Podemos, Renata Abreu, passou para ele um parentesco, como assim? Parentesco, Amadeu. Fábio Abreu, Renata Abreu. Ele disse que a deputada, inclusive, provou através do estudo da árvore genealógica da família Abreu, que eles têm parentesco. Isso porque eu questionei se Rafael Fonteles tinha alguma coisa a ver nessa interlocução dele com o Podemos. Não sei se ele é parente, mas o pai da Renata, que eu conheço muito bem, é o grande fundador daquele espaço no retino. Mas, não, eles têm ligação através da árvore genealógica, ele fala. Vamos lá. Na verdade, eu já havia tido essa conversa com a Renata. A Renata disse que a minha parenta fez, inclusive, um presente a mim do livro que ela fez, buscando a árvore genealógica da família Abreu, do escudo que a gente tem desde Portugal. E eu já tenho essa proximidade com ela. Eu acredito que foi apenas uma coincidência ela ter conversado no dia anterior, tanto com o governador Rafael, como o senador Wellington. Na verdade, eu acho que ele vai continuar presidente do Podemos, prestigiadíssimo, com uma chance, inclusive, de ser deputado numa votação boa com o Silvio e com outras composições para deputado federal. Porque o Silvio, a gente sabe que o Silvio soma muito, numa composição, se ele realmente for candidato a deputado federal. Agora, só lembrando que o doutor Álvaro Dias é que é o presidente de honra do Podemos. Aquela coisa, ele ainda é muito considerado lá dentro, perdeu a eleição para o Moro. Ironia do destino, ele foi quem levou o Moro para o partido, ele foi quem conduziu o Moro, depois o Moro derrotou ele. Foi para a União Brasil e derrotou ele na eleição do Senado. Deixa eu só completar aqui. Mas eu estou falando de federação. Podemos, quem vai comandar é o Abril. Silas, deixa eu passar aqui para o Rafael despista sobre ter ele participado dessa postura. É, porque eu escutei até um comentário hoje, disse, não, o Rafael, quem fez o almoço aí, né, dessa conversa que terminou no jantar aí de Fábio Abreu com Renata. Ele despista. Eu não tratei de questões partidárias com nenhum parlamentar até o momento. E cada parlamentar da nossa base é absolutamente livre para seguir o caminho que achar melhor. Convenceu a você, Ari? Claro que não. A mim convenceu, porque a Renata há muito tempo que ela queria o Fábio Abreu. A gente mostrou aqui uma foto de uma reunião do Rafael com ela. Ah, então sim. Dias depois... Não, foi na véspera. Na véspera. Não foi dias não, foi na véspera. Deve ter contribuído, né, porque o Abreu não vai mudar de base, o Podemos ainda não é da base nacional do PT, ele não ia sem comunicar ao governo. Exato. A informação que eu estou dando é que a Renata, lá em dois... Ainda na crise do Abreu com o PTB, você lembra? Com o Landim, a Renata já queria levar o Abreu para o Podemos. Faz tempo, isso aí é o seu destino. O governador, o governador está dizendo aí que não tem nada a ver com isso, fato que eu sei, quer dizer, informações apuradas. Avalizado pelo governador, né? É que o governador trabalha o PSB na base aí, junto com o PT, para a Terezina, olhando para a Terezina, trabalha o PSB, trabalha Podemos, barra PSDB, junto com todos aí na base. Inclusive o partido seu, que ainda não é mais seu, né, você saiu... Solidariedade? Solidariedade. Não, não saí ainda, mas já pedi. Todos na base para apoiar o candidato do PT aqui. Porque eu não sou candidato a nada. E o Avante também, né? Não, eu estou... Hã? O Avante também. Sim, Avante, todos. MTB e PSDB, não, né? Esses aí, é um outro momento, né? A Federação... Mas o Rafael quer todos esses... Só se o Silvio não for. O Rafael quer todos esses... Quer não, não é o que ele quer. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. É verdade. Todos esses, juntos, apoiando o candidato do PT aqui em Terezina. É a equação. Todos esses apoiando o PT em Terezina. Esse é o propósito, esse é o trabalho que ele está fazendo. O governador Rafael está fazendo. É verdade. O ponto é esse. Se ele vai conseguir, é outra história. Porque a equação é essa. Mas que ele está operando isso, ele está. Só para deixar claro, porque a equação é essa, né? O Fábio Abreu aproxima, se ele comandar a Federação, aproxima do Carnac. Agora, se de fato tem alguém do PSDB comandar essa Federação, aí tem que saber. Se o Silvio Mendes entrar nessa equação, acho que afasta do Carnac. Mas, não, mas, peraí, esse é o... Qual é o outro motivo para se querer o PSDB?